Fora de rir, que não fugir, sabe o que te adianta Mas não aprenda, perfeição principal e inteligenciamente Vico correria todo dia, aprenda na agenda Inovação, aprende algo, algo sem exemplo I am not the son of you, clack, clack Música, liberdade, respeito, autoridade Microfone, estado, forças, liberdade Simplicidade, arraba, o rosto de todo mundo Vai lá na parte aí, tudo de todo mundo de nada Realidade contra os três, não é cabelo, vou Fico atua, mas quando o dinheiro for Quebrada não é a mesma de antes A privacidade subiu bem antes Olha só o povo tem sapato louco no mundão Bebendo louco, deu sob marginalização A ameaça, invadir seu neurônio Como um inseto correto Quando voa, conduz como a vida é bela Para alguns pensam em ouro Conduzido para a favela Outros burro, outros burro Fico não, fia não, despecione fácil Faça o correto, imaginário alien Fico em tudo mais fácil, comendo sabe nada Fico no mundo Não, 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 não Fico no mundo Tchau, tchau.